Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vocês querem dar um pulinho naquelas barras ali? Só uma saideira, né? O que é isso? Vem do lado, de lá pra cá Parece de cima da caixa Passei! Parece GTA Tota da hora que ele Ai, droga Deu uma porrada De cobra agora Nossa zé, sete por cima Morreu É um cusão Ai droga Ah, ah, ah